Apesar do céu claro e temperatura de 20 graus à tarde em Porto Alegre, alguns municípios da Serra Gaúcha registraram frio intenso e nevoeiro hoje pela manhã. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que, em São José dos Ausentes, a temperatura mínima foi de 4 graus e 7 décimos abaixo de zero. Vamos ver então se o frio permanece aqui no estado. A sexta-feira será mais um dia ensolarado no Rio Grande do Sul. O ar seco e o céu claro favorecem uma madrugada com temperaturas baixas e marcas negativas na metade norte. Já o amanhecer será um pouco mais aquecido do que a noite. As mínimas ficam em torno dos 5 graus na Campanha, Serra e Alto Uruguai. À tarde, a massa de ar frio perde força na região metropolitana, faz 20 graus em Porto Alegre. Tempo firme no litoral norte, em Torres faz 8 graus pela manhã. Possibilidade de geada na divisa com Santa Catarina. Os termômetros marcam 19 graus em Erechim. A região central começa sexta-feira com sol e nevoeiro. Santa Maria tem mínima de 5. E na fronteira oeste, as temperaturas voltam a ficar agradáveis ao entardecer. A máxima é de 22 em São Borja. Nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, dia do voluntariado, uma iniciativa de estudantes do Colégio Marista em Porto Alegre é um belo exemplo de como a preocupação com o próximo pode construir, na prática, um mundo mais solidário. Uma vez por semana, a aula de um dos principais colégios de Porto Alegre é fora da sala. A lição de cidadania acontece em creches, hospitais e asilos como este. Aqui moram 150 idosos, cerca de 100 deles, sem vínculo algum com a família. Por isso, os voluntários trazem o que mais faz falta. Trazem carinho, trazem amor, trazem afeto, auxiliam que esses moradores tenham novos vínculos afetivos, às vezes porque perderam durante a vida, às vezes porque esses familiares estão afastados. Então, esses voluntários trazem muito mais do que, às vezes, a doação de algum produto, possibilidade de conversar com o idoso, de abraçar, de pegar na mão, de fazer um carinho, e isso é fundamental. E é o voluntariado que ele consegue fazer isso. Mas elas também pintam as unhas, se sentam para um bate-papo com os idosos. Para o seu José Antônio, a presença das voluntárias é garantia de um par para o baile. Bah! Eu dancei com uma e me maravilhei. Mais alta do que eu. Depois, uma baixinha. Também dancei. Todas as quinta-feiras, ah, não saio. Não tem que fazer, ah, se arrumam uma coisa para mim, eu digo, ah, não posso. O dia do baile é sagrado. O reconhecimento por esse trabalho veio em forma de prêmios. A iniciativa foi campeã gaúcha e também nacional na categoria responsabilidade social, concorrendo com 135 outras entidades que desenvolvem trabalhos voluntários em todo o país. Nossa proposta de ter esse projeto é que essas crianças jovens, né, que é da oitava série ao terceiro ano do ensino médio, tenham grudado no coração a solidariedade. Saindo daqui serão jovens que certamente serão homens e mulheres com olhar diferenciado em qualquer área que for. Serão médicos com olhar diferenciado, serão os futuros engenheiros, os deputados, enfim, que na hora de fazer um julgamento, sabem a realidade que vivem. 70 alunos participam voluntariamente do projeto. Luísa precisou vencer a desconfiança da mãe preocupada com as notas. A menina que quer ser jornalista diz que conheceu realidades diferentes e que essa é a maior recompensa. No asilo tem tantas histórias incríveis lá, sabe, cada senhor, cada senhora tem uma história diferente. Na creche também e às vezes é uma realidade um pouco forte, uma coisa que a gente não está acostumada, sabe. E no ar, para crianças especiais, também é bem complicado, bem pesado, assim. É que eu gosto, assim, e tipo, conhecer sempre a mesma coisa, ter sempre a mesma visão de mundo, acaba sendo meio chato. Tu sai com uma sobrecarga, às vezes triste pelo que tu viu, muitas vezes a gente já teve que conversar um pouco, bastante, assim, depois das nossas saídas, para a melhora de cada um, né, mas ao mesmo tempo é muito bom. Fazer o voluntariado é como deixar, fazer uma viagem, sabe. Tu sai de tudo, de todas as suas preocupações, o estudo, família, amigos, relacionamentos, para se preocupar com o outro. Tu desapega, tu sai de si. E isso é bom. Muito bom. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que o sexo feminino é o mais vulnerável a sintomas da vida moderna, como ansiedade e depressão. E um dos motivos para essa maior incidência são as desigualdades sociais entre homens e mulheres. Um curso promovido pela ONG Coletivo Feminino Plural capacita profissionais da área da saúde para entender as questões de gênero e saúde mental. O projeto termina amanhã no Centro Universitário Unilassale, em Canoas. Nesta edição participam aproximadamente 80 escolas, mais de 300 alunos, e estão sendo apresentados 101 projetos. Está sendo aguardado um público de 10 mil pessoas para prestigiar a exposição, que é aberta à visitação. Ela acontece até sexta-feira na Casa do Gaúcho, no Parque Amonia, em Porto Alegre. Esse evento traz a público o acúmulo de pesquisa científica e desdobramento tecnológico realizado pela rede estadual. A rede estadual hoje está voltada para a pesquisa no ensino médio, que é uma novidade. Antes nós tínhamos as escolas de ensino técnico, voltada para a pesquisa e tecnologia, mas ainda era um grupo restrito. Hoje todo o ensino médio está voltado para a pesquisa. A feira, novamente, oportunizou aos alunos a interação através do projeto de educomunicação Rádio Escola. No estande, transformado em sala de redação, os estudantes incorporam o espírito de profissionais do áudio, vídeo, texto, foto, edição, reportagem e redes sociais. O projeto de educomunicação visa trabalhar as mídias, todas as mídias que fazem parte da comunicação, elas serem utilizadas dentro do contexto ensino-aprendizagem das escolas. E nós estamos alcançando os nossos objetivos porque as escolas recebem formação quanto à questão do uso dessas mídias pedagogicamente. O coordenador sugere que a aluna Jéssica demonstre seu aprendizado invertendo os papéis. A estudante, com desenvoltura, começa a me entrevistar. Eu estou aqui fazendo parte da equipe, todo mundo tem uma amizade muito boa e as pessoas interagem com a gente. Isso é maravilhoso porque a gente pega uma experiência, a gente quer fazer isso e a gente está indo e cada vez mais evoluindo. A terceira edição da Capacitação em Gênero e Saúde Mental acontece em novembro. Mais informações sobre o curso e sobre o trabalho da ONG podem ser obtidas no site www.femininoplural.org.br E foi entregue na tarde de hoje no estúdio da TVE o 22º Prêmio Unirádio, promovido pela FM Cultura. A premiação tem como objetivo destacar a produção radiofônica de estudantes de jornalismo de universidades gaúchas. 22 trabalhos concorreram em quatro categorias. Todos foram veiculados ao longo do ano no programa Unirádio da FM Cultura. O prêmio visa a estimular a produção acadêmica no Estado. Os vencedores receberam troféus e certificados. A gente pretende ampliar com outras universidades, assim como fizemos no Festival de Música das Rádios Públicas, com as Universidades de Passo Fundo, Rio Grande, entre outras. E cada vez mais a gente quer ampliar porque é isso mesmo, a gente tem que abrir espaço para a sociedade e abrir espaço para esses novos talentos que estão surgindo aí do jornalismo. Para o presidente da Fundação Cultural Piratini, o estímulo à produção universitária é um dos papéis da comunicação pública. Ela é responsável por abrir espaço e por estimular um tipo de material, de trabalho, de reportagem, que muitas vezes não tem espaço nas outras emissoras. Na categoria Rádio Revista, o grande vencedor foi o programa Quarta Parede, realizado pelos alunos da Fê Vale. O melhor rádio documentário foi o Rádio nos Anos 20 e 30, da PUC. E a URGS ganhou dois troféus, pela rádio reportagem Madre Pelletier, Mulheres no Cárcere, e também em radiofonização de textos literários, com o programa O Homem que Ouvia Pensamentos. Entendemos que a universidade é o espaço do laboratório, da criação, de novos formatos, de novas propostas. E isso é uma forma de concretizar esse desejo e essa iniciativa. Para os futuros jornalistas, é uma oportunidade de reconhecimento. Foi um grande prazer receber esse prêmio. É algo diferente de jornalismo, mas é algo tão produtivo quanto. É um trabalho, uma experiência, que a gente teve a oportunidade de participar na URGS. E foi muito prazeroso poder ter essa oportunidade de produzir esse programa. Estimula a gente a fazer produções melhores, enquanto universidade, e fazer o nosso nome no Estado, porque, por exemplo, a Unipampa é uma universidade implantada pelo governo federal, na época ainda do presidente Lula, e é muito nova. Ela não tem tantos prêmios quanto a URGS, a PUC, então ela se torna conhecida através desses prêmios. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você.